Então, você que tem uma galera aí cheia de amigos, cheia de parceiros Quem de vocês não tem um bom parceiro, né? Todo mundo tem um bom parceiro Não precisa de um, então essa é uma homenagem a esse cara, amigo de vocês Eu dar um, tem o seu, eu tenho o meu Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Se eu precisar de uma mão, vou de uma força qualquer, ele tá junto sempre, milona de ramé Ele quer limpar a mão, vou pra tocar pra mulher, o fogo a carinha ainda chega cheio de mulher Mulher, mulher, mulher É fiel, é sem por cento, é guerreiro, é bom de filha, é irmão, pedra, profeta, esse é o nosso e a família É braço, é jovem, é sangue, é brother Malandro, amigo, compadre, maneiro É braço, é jovem, é sangue, é brother Malandro, amigo, compadre, maneiro Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair Esse aí é meu parceiro, fecha comigo e nunca deixa a peteca cair O prato, carbo, mulher, o fogo a carinha ainda chega cheio de mulher Como é que é, rapaziada? Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher É fiel, é sem por cento, é guerreiro, é bom de filha, é irmão, pedra, noventa, esse é o nosso e a família É fiel, é sem por cento, é guerreiro, é bom de filha, é irmão, pedra, noventa, esse é o nosso e a família É braço, é jovem, é sangue, é brother Malandro, amigo, compadre, maneiro É braço, é jovem, é sangue, é brother Malandro, amigo, compadre, maneiro Oh, meu parceiro É meu parceiro Esse aí é meu parceiro Oh, esse aqui é o meu parceiro É meu parceiro Nunca deixa a peteca cair Meu parceiro Tá comigo e não abre, meu parceiro Chegue bom Tá em casa Gente fina Malandro, amigo, maneiro E parceiro Esses aí são meus parceiros Música 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 Porque hoje é nosso dia de comemorar Porque hoje é nosso dia de comemorar Porque hoje é nosso dia de comemorar Porque hoje é nosso dia de comemorar